Agora, deixa eu só falar uma coisa rapidinha, não sei se a gente tem tempo aqui, Conde. Quem estava falando das conversas com o Lula, eu falei do Estefanes, eu queria contar uma história interessante sobre o Pantanal, porque o Estefanes queria meter cana-de-açúcar lá no Pantanal, no Planalto Pantaneiro. E eu não queria, porque aquilo ia encher de agrotóxicos, os rios do Pantanal iam acabar com aquilo. E aí os governadores lá do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não queriam de jeito nenhum. Um ameaçou me currar em praça pública, me currar em praça pública. E o outro era o Blairo Maggi, que também era favorável a isso. E o Lula estava dividido, o Lula estava dividido. E aí, numa hora lá, eu cheguei, Lula, vamos tirar uma conclusão. Chama o pessoal da agência de águas e pergunta se esses rios que estão aqui no Planalto Pantaneiro não vão desaguar lá no meio do Pantanal e não vão levar o agrotóxico da cana para lá. Ele falou, tudo bem. Aí chamou os especialistas e falaram, o Mink tem razão. Aí o Lula virou para o Stefanes e falou, Stefanes, você perdeu. Não vai ter cana no Pantanal. Vamos preservar o Pantanal.